Fala Techers! Vocês sabem como eu sou apaixonado por código aberto, como eu gosto de tudo que é feito pela comunidade para a comunidade e como isso faz bem para o ecossistema dos programadores do mundo inteiro. Por isso, hoje eu quero apresentar para vocês o OneList, que é um aplicativo para Android que vai facilitar muito a sua vida porque ele é uma lista de coisas a serem feitas ou até mesmo uma lista de compras. E é isso que vocês vão ver hoje rodando aqui no meu Android e vocês vão também poder instalar no seu dispositivo, no seu smartphone e também conhecer o código fonte e como o OneList foi criado e construído e desenvolvido. Esse aqui é o repositório oficial do OneList, onde você vai encontrar o código fonte, onde você vai poder baixar e instalar no seu Android Studio, caso você queira. E o mais legal é que aqui no repositório você vai encontrar o link para download do aplicativo já compilado, já bonitinho, já rodando para instalar no seu smartphone ou tablet Android. É legal que depois você acesse esse repositório, que você veja como ele foi construído e o mais importante, que você também contribua com melhorias, porque é assim que a comunidade do código aberto funciona. Lá na Play Store você já encontra ele para fazer o download, então está aqui. Você tem mais algumas informações de como ele funciona e como vocês podem ver, ele subiu dia 27 de dezembro. Então é bem novinho o aplicativo, acabou de ser atualizado, acabou de subir para a Play Store. Então eu recomendo mesmo que vocês conheçam, que vocês utilizem e até contribuam com melhorias para o desenvolvedor, o programador oficial ficar entusiasmado e continuar trabalhando com o código aberto. Eu já estou com ele rodando aqui no meu celular, no meu Huawei Mate 20, bonitinho, bem legal. Está aí, e ele é bem simples a interface dele, está vendo? Você tem como criar novas listas. Aqui é um tutorial de como funciona. Olha só que legal. Se você arrasta para a esquerda, ele apaga a lista. Se você arrasta para a direita, você pode atualizar, editar o conteúdo. Então deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar isso aqui, deixa eu só apagar tudo. E vou pôr aqui, check zoom. E dou um okzinho, olha lá, já está lá. E se você clica em cima ali, daquela tarefa, ele já finaliza ela. E se você clica de novo, ele reabre. E olha aqui, eu escrevi errado. Então deixa eu editar isso aqui para ficar bonito, porque senão fica uma coisa de louco. Então está lá, check zoom. Aí eu posso simplesmente excluir ou posso dizer que ela está pronta. E olha só que bacana, eu posso criar uma nova lista. Então eu vou criar uma lista aqui chamada TechCast. E seria o quê? Seria todos os vídeos que eu preciso gravar agora em janeiro. E assim eu vou adicionando. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ter vídeos de RunHub. Vou ter vídeos de Joonula. Olha só que legal, hein? E vou ter vídeos também. E ali, está na minha lozinha ali com tudo que eu vou falar durante este mês de janeiro. Vou falar também, meus amiguinhos, sobre Unity. Eu sei que vocês estão esperando isso aí, sobre realidade virtual e realidade aumentada. Vamos ter conteúdo sobre isso também. E aí, eu vou só adicionando na minha lista. E assim eu continuo, eu posso ir trabalhando e depois dizendo o que eu já fiz ou não. E aí você pode criar novas listas, né? Você pode ter uma ou mais listas aí. Você pode ter o quê? O supermercado. Você precisa ir lá fazer a sua compra da semana. Supermercado. Está lá, bonito, lindo. Olha lá. E aí você põe arroz. Não sei se você come arroz. Feijão. Não sei também se você come feijão. Mas está lá. Aí está no mercado. Ah, comprei já. Já peguei. Ah, o arroz também já peguei. E assim você tem um aplicativo de código aberto, grátis, de listas. E você pode ter milhares, milhões de listas aqui dentro do OneList. E isso eu achei muito legal. Ele não tem nada de mais, né? Até a parte onde você tem as configurações. A única coisa que você tem mesmo é onde você quer salvar as listas. Você tem aqui como compartilhar essas listas, né? Uma ou mais listas ou tarefas. Só que aquele negócio, ele não tem nada de mais. Ele não é super poderoso. Mas é de código aberto. Foi feito por um programador. E esse programador liberou para a comunidade. Então ele vale muito a pena ser conhecido. Eu espero que vocês tenham curtido este conteúdo. O link para o OneList estará aí embaixo na descrição. Assim você pode ir para o repositório oficial e também para a Play Store. Eu peço que vocês não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo. E também comentar. Porque só assim eu posso trazer cada vez mais conteúdos de qualidade e relevância para vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho